Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, como vocês viram aqui, eu tô com 105 bomba óleo na mochila, tropa. Início do servidor, vamos raidar a base de ferro, galera. É isso mesmo, servidor padrão. Vamos raidar uma base de ferro ali, tropa. Pra quem não sabe, tá parede de ferro, galera. No servidor padrão são 100 bomba óleo, tá? Bom, eu tive que aumentar um pouquinho o brilho da tela aqui, galera, porque tava muito escuro, né? Eu tô indo ali, galera, raidar uma base que tá vendendo uma famas, tá? Eu não tenho famas, tropa. E o Clash Royals colocou a fama pra vender, né, galera? O meu carro aqui ó, os caras quebrou as rodas do carro, galera, ficou só duas, ó. Olha que coisa mais esquisita. E esse carro aqui, galera, eu não gostei muito não, viu, tropa? Pra quem pensou em fazer a mesma coisa, o carro é até bom, galera. Pra você raidar no início do servidor, você faz ele ir bem rápido, tá? Até abandonei o carro, galera, lá pra trás, ó. Porque não dá, galera, não dá pra você andar com o carro. O carro é muito ruim, galera. Mesmo que ele tenha as quatro rodas, ele é muito fácil pra capotar, tropa. Capota qualquer coisinha. Ó, vim pra cá sem arma, né, tropa? Já comprei aqui a famas agora. Aí eu compro a famas e depois eu pego um monte. Deixa eu só tirar essas bombas, beleza? Coloca aqui, recarregar, pronto. Tem muita gente que já tá de fama, tá de uso aí, galera. E tem muito clã aqui nesse servidor, tá? E tem muito hack também, tropa, muito hack mesmo. Mas enfim, galera, como eu já falei pra vocês, eu não ligo pra isso. É leste sendo leste, né, tropa? Não dá pra esperar nada melhor do que isso. Bom, então vamos lá, platinovus, que vamos começar a colocar nossas bombas aqui, né, velho? Deixa eu deixar fabricando umas aqui, ó. Tô com 50, ó, parado, tá? Beleza? Tem que ficar cuidando o reporte aqui, galera. Tem uns hacks que moram aqui perto também. E tá cheio de hacks, galera. Esse servidor tem uns 4 ou 5 hacks. E eles não são de clã, do mesmo clã, galera. São de clãs diferentes. E toda hora eu vejo ele discutindo aqui no servidor. Toda hora. E direto tem um reclamando também, né? Que foi o impacto pela fundação. Platinovus! Já perdeu sua base hoje, Platinovus! Ó, hack, platinovus! Teve um Platinovus ali que parece que já vai usar hack também. Perdeu a base daí pra hack. E vai voltar com hack pro servidor também. Enfim, é mais um hack que vai voltar pro servidor. E assim vai indo, né, tropa? Até o final do Lash. Bem, é Lash sendo Lash, né, tropa? Quarta-feira o jogo atualizou de novo, né, galera? Eu realmente esperei que eles arrumassem, né, tropa? Aquele bug do baú que se for futuro vermelho. Que foi futuro vermelho. E infelizmente não arrumaram, né, tropa? Porque eles querem lançar mais que... Meu celular já não aguenta mais. Bem, tá esquentando muito, tropa. Tá esquentando muito mesmo. Você deixa no carregador aqui, galera, jogando. E o celular não aguenta nem carregar. De tanto que esquenta o celular, tropa. Esquenta muito, mas muito mesmo. Isso que eu não sei lá ainda tem 6 GB de RAM, galera, 6 GB. Agora aqui faltam, se não me engano, 5 ou 6 bomba-olhos só, tropa. Não, mas falta 3, né? Porque essas daqui já vai dar pra explodir, beleza? Ah, merda, quero equipar dentro ainda. Vou ter que usar combustível agora. Platina! Ah, o combustível! Eu não queria usar combustível aqui, tropa. Olha os doninhos dormindo aqui, ó. Platina! Vai acordar, Platinops! Não acorda ainda não, pera aí. Pera aí que eu vou deixar uma passagem pra vocês aqui na praia, tá? Não se preocupe. Eu vou pegar a base, mas eu vou... Ai, não quebrou o gabinete? Ah, pegou o dano na geladeira, eu acho. Não se preocupe, Platinops, que eu vou ficar com a sua base, mas eu vou trocar, né, por duas passagens pra praia, tá bom? Ixi, tem gente aqui já. Mas eu não sei o rato, se for o rato já era. Bate! Não me mata ainda não, pera aí. Oh, gabinete miserento, viu? Quebra logo, infelizinho. Beleza, agora quebrou. Mas eu vou fechar logo isso daqui, que tem um cara ali fora, tropa. Eu acho que nem arma ele tem, porque se eu tivesse já teria... Já teria dado o counter-hide que já, né, tropa. Teria até me matar, às vezes, né? Porque eu não poderia correr, porque se eu corresse eu ia morrer na bomba. Veja, o Ipá logo, é, o Ipá, vou upar logo isso daqui. Cadê os ferros, o Upá pra ferro também. Não, tem que ser rápido, esse negócio tem que ser rápido. Ó, esse tio, nossa, eu achei que tinha muito estilo nessa base, tropa. Tem pouco. Ó, o primeiro botezinho já morreu, já foi direto pra praia. Já tá só o corpo aqui, ó. Ó, mas já tá lá na praia, já, tropa. Vai encarnar lá na praia agora. Platino! A praia! Vou tirar, quebrar essa porta, colocar a parede. Daqui a pouco eu quebro essa parede aqui, coloco a porta também. Eu vou deixar o loot aqui, galera. Eu não vou tirar o loot aqui agora. Porque tem um cara aqui fora, eu não sei se é algum dos hacks. Eu vou deixar esse loot aqui dentro, galera. Até eu conseguir fazer o carro, tá? Eu não tenho chassi. Eu perguntei aqui na rodada de guerra, ver se alguém queria vender chassi. Ou trocar por arma, alguma coisa assim. E tem um platinozista que ia doar o chassi pro Alpha, bem. Eu falei pra eles aparecer lá na boate daqui a pouco. É só guardar esse loot aqui, galera. Eu vou deixar tudo no baú aqui. Não vou levar por causa do... Tem hack aqui fora. A base deles é aqui perto, né, bem? E o meu carro também, galera. Eu já vou entrar na fundação depois de novo. Eu vou fazer outro tipo de carro, tá? Vou fazer outro modelo de carro, galera. Que é aquele carro ali que eu montei. Eu queria fazer ele, galera. Pra poder você começar a raidar no início do servidor e ir de carro, né, tropa? Porque agora não dá pra você travar a bomba mais. Então é bom que você tenha um carro no início do servidor, ó. Tem roupa de ferro. É bom que você tenha um carro, galera, no início do servidor ali. Pra você poder ir raidar de carro, né, tropa? Que é muito mais segurança. O problema, galera, é que você pode fazer o carro barato do jeito que for. Mas de qualquer forma, você precisa de um chassi de carro, tropa. E eu, quando eu fiz esse carro aí, eu não tinha pensado nisso, né, galera? Olha o tizinho de raid aqui, ó. Ó, tem até o explosivo. Não vou precisar comprar mais. Boa, muito bom. E já pagou o raid também, né, tropa? Pagou o raid. Mas, na verdade, o raid merece um bocado a fama mesmo. Apesar de eu ter comprado, né, tropa? Mas só que eu imaginei que teria mais loot aqui também, né? Pelo menos o Steel, né, galera? Como o cara tava upando pra Steel. Então eu pensei, né, galera? Por ele tava upando pra Steel, então ele tá queimando bastante Steel, né? Só que, na verdade, acabei de tomar um mano prejuízo, né, bem? Deixa eu escrever raid aqui na base. No mochila. Doutor, só na cama, Patinovski. Aí, galera. Ó, o baú vermelho já de novo, ó. Eu realmente, galera, eu tive esperança que dessa atualização, quarta-feira passada, eles iriam realmente arrumar esse bug, tropa. Pelo menos esse bug, né, galera? Que é um bug simples pra poder arrumar, né? Só que, infelizmente, não arrumaram, né, galera? O que já era esperado, né? Apesar de eu ter colocado um pouquinho de fé neles aí, dos criadores do Lash, né, tropa? Eles arrumaram esse bug e, infelizmente, não arrumaram, né, galera? Vamos sair aqui fora rapidinho. Latina! Vamos ver se eu acho o cara que tava aqui, galera. Ele tá rodeando aqui a base ainda. Latina! Tá invisível, desgraçado. Oi, Platina! Acho que tá invisível o Platinovski. Ó, vamos cair, que não é que eu caí. Ui, pá, isso aqui, galera, eu vou pensar só o meu ali mesmo ali, onde tá o loot. Esse aqui também eu vou quebrar. Beleza, pronto. Bom, vamos no aeroporto agora fazer cartão. Ó, tem um Platina aqui escondido, tropa. Oi, Platina, eu vou te matar, não? Meu bem, quer um SMG, tá sem arma? Se eu tiver sem arma, eu vou doar um SMG pra ele, tropa. Quer as SMG lá, eu vou triturar tudo, eu vou ficar só com as famas mesmo. Famas e... Eu acho que até o sistema automático eu vou triturar. Então, as SMG eu vou doar. Tem uns Platinovski aí no servidor pedindo SMG, pedindo arma, esses coisos, querendo comprar SMG. E SMG eu não... Eu não vou usar, galera, então eu não precisa... Já que eu vou triturar, não tem porquê eu vender SMG, né, bem? Atirna! Atirna de mim não, Platinovski. Eu tô com a live, você burra, Platina. É amizade, bem. Eu ainda vou ficar com dó ainda, Platina. Eu ainda vou ter dó. Mas você não acha que tem uma segunda chance. Vai, adiciona aí, Platinovski. Platina, aí, ó, beleza? Vou levar ele lá no jarvanto, ó. Vou doar um SMG pra ele. Tem outro Platinovski também, mandando a rodada de guerra ali, que quer comprar SMG. Vou mandar mensagem pra ele também, no privado. Acho que ele mora longe, se não me engano, lá da Abandoned. Eu vou falar pra ele, eu vou doar pra ele aqui, vai vir aqui também. Venha, Platina, venha. Siga o alfa, bem. Acelera, bem. Acelera. Eu tenho a roupa de osso que não sumiu ainda, eu falo pra ele pegar aqui. Enquanto isso, eu pego a SMG aqui dentro. Me espera aí, Platinovski. Eu espero que não seja gringa, galera. Se eu descobrir que eu tô ajudando o gringo, meu Deus do céu, ô raiva que eu fico, viu? Beleza, SMG e 200 balas. Pronto. A roupa de osso que já pegou lá fora. É esses bugs ali, galera. Agora, se você deslogar, ele some, tá? Não é igual antes que você... Isso, eu mandei, me salve. O que é isso, Platinovski? Me salve, me salve, Platina. Beleza, antes de eu dropar SMG, 200 balas. Tá bom demais. 200 não, 100 e pouco. 177, pronto. Pega aí, Platinovski. Pegou, pegou? Ele deve estar mandando mensagem na rodada. Quer dizer, no privado, né? Beleza, pegou. E está dropando esse Platinovski. Não quero isso, não. Eu ainda peguei água. Ô, meu Deus do céu. Vamos lá pro aeroporto, então, galera. Fazer cartão. Vamos, deixa eu doar a outra arma pra Platinovski que eu tinha esquecido, dropa. Vamos, já deixa a arma aqui no chão. Não tem mais. A roupa lá de fora já sumiu. Aqui dentro só tinha o peitoral e a perneira. Mas, mesmo assim, já vai ajudar, né, galera. Pra quem estava sem nada, querendo comprar SMG, já ganhou SMG de graça. Vamos, pra eu doar a cama de volta aqui. Deu a cama de volta, Platinovski. Aí, beleza. Vamos lá pro aeroporto agora. Fazer nosso cartãozinho. Bom, galera, eu estava aqui no aeroporto fazendo cartão, mas, infelizmente, tinha um hack aqui, dropa. O cara estava voando na fundação. Olha o Platino ali, ó. Oi, Platinovski. Estou te vendo aí, vem. Liberada, liberada, liberada. Morreu, eu bosta. Platinovski, respeitado, meu amigo. O hack ali no aeroporto, galera, voando na fundação. Eu não sei porque que ele não me matou. Ele estava com a arma na mão também. Morre logo, Platinovski. Morre. Platinovski. Beleza. Eu não ia te matar, não, Platinovski. Mas você ficou me atirando? Não, então, você entra aí, mais ou menos. Estava formando rua agora, coitado, Platinovski. Bom, é isso aí, galera. Vamos lá pra base agora. Platinovski vai lá. Olha, tem gente aqui de novo, galera. E eu acho que dessa vez eu hack de novo. Platinovski, cadê você, bem? Acho que está invisível, desgramado. Aqui, ele aqui, ó. Platino, liberada, liberada. Tomou 24, 20, 20, 20. Chuva de 20. Tomou 14, 14 de novo. Tomou 4, 3 na peça. Ih, morreu, bosta. Cadê ele? Ah, está lá na casa do caramba. Oh, Platino desgraçado. Olha, tem outro platino também da base piranide aqui, galera. Pediu pra tirar print. E a base bonita dele. Só que ela é um pouquinho maior essa base piranide, se eu não me engano, troca. Se eu não me engano, não. É maior, né? Mesmo, já tirou o printzinho. Agora, vamos lá pra base, pegar o chassi do Platinovski. Pegar o chassi de carro. E vamos fazer o nosso carro já também, né, galera? E mostrar pra você o meu novo modelo de carro, tá? E lembrando também, Platinovski, pra quem não for inscrito no canal, galera, já se inscreve, tá bom? Tem um canal de lives também, droga, porque é onde eu faço lives, tá? De segunda a quinta-feira, às oito horas da noite, tá bom, tropa? Das oito às dez aí. Então, se você não for inscrito no canal, já se inscreve e também no canal de lives, tá, tropa? Vou deixar o link do canal de lives aqui na descrição do vídeo. Nossa, Platinovski aí, ó. Platinovski! Olha aí, o nick dele também é alfa. Colocar a musiquinha aqui agora. Vou colocar o carro aqui no chão, galera, pra vocês verem. O novo modelo de carro, tá? Eu vou fazer um teste agora também. Ele ficou bem mais barato que o outro. A questão de engrenagem ficou um pouquinho mais caro, galera. Mas pouca coisa também. O hotel e o alfa. Tá aqui! Vou colocar o carro assim aleatório aqui. Ok, vamos fazer o teste agora.